E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a Late Night Mop Ou seja, faxineiro do turno da noite Faxineiro que trabalha no final da noite Eu não joguei esse jogo ainda, um jogo novo indie de terror Que foi lançado agora há pouco tempo Não vi ainda como é que é, vou jogar com vocês agora Então acompanha aí comigo pra gente ver como é que é essa bagaça, como é que funciona Deixa eu ver aqui nos options, tá tudo ligadinho, certinho Então bora lá Vamos ver Tá, basicamente nós somos um faxineiro e um cara que não sei quem É ligou pedindo pra que a gente fosse fazer a faxina na casa dele Que ele deixou a casa virada num chiqueiro E que ele vai receber alguns convidados na parte da manhã e nós temos que fazer a faxina E começou Oh, tá bem bonito esses gráficos aqui, cara Vamos entender Vamos entender Eu acho que é um calhado o negócio aqui, né? E eu já fui em casa de gente que era assim, acredita? Eu não sei como é que tem gente que consegue viver umas anarquias dessa aqui, sério? Eu já fui em casa de pessoas que realmente era assim, cara Na minha época mais jovem, quando... Opa, opa, opa que eu escutei um barulho de corrida aí, tem alguém correndo aí? Na casa do mal também Quando eu morava no exterior, eu morava com um conjunto de pessoas, né? Um grupo de pessoas e eu vou dizer pra vocês Tinha cada porco lá, cara Que chegava a dar nojo, velho Eu nunca fui muito de festa, assim, né? E os caras faziam festa E largavam a garrafa de cerveja Depois, no outro dia, em cima da pia Resto de comida Olha, até preservativo o cara acha Eu achei em cima da pia Sério, aquele dia me deu um nojo que vocês não queiram imaginar Aí o que eu fiz? Eu peguei e me mudei de lá Fui morar numa outra comunidade E realmente na outra comunidade foi melhor Mas eu já vi isso aqui, gente Esse tipo de porquice aqui Sério, eu tenho pavor de porquice, assim De gente porca Mas enfim Aqui nós somos faxineiro E fomos contratados pra limpar a porquice desse cliente aqui Dá pra pegar mais de um? Não dá Tá, nem olhei Eu me abaixo Deixa eu ver, não pulo Tá, ok É só caminhando mesmo e Limpando Eu não sei o que o cara fez aqui, cara Deixou um furacão passar aqui Tá, muito bem É... Certo Opa Aqui eu tô escutando barulhos aí Olha só, cara Amarelão no piso O que o cara fez? Mijou no chão aqui? Tá louco, cara Ó, bem legalzinho o joguinho, cara Bem feitinho, assim Bem limpinho Limpinho Bem... Renderizadinho o jogo até Tô rodando acima de 60 fps Tranquilamente Tá Aqui Oh! Olá! Tem zoom? Não tem? Olha ali, ó O amigo do mal ali, ó Olha só a cara do infeliz, ó Ali? Ali, gente A cara do infeliz ali Ó Deu um barulhinho aí Que eu não sei o que foi Tá Então, onde é que é pra limpar agora? Aqui E o que que é isso aqui pra ser Escritório? Opa! Que... O amiguinho tava escondido aqui? Tinha um amiguinho ali, ó O amiguinho do mal ali Tava escondido ali Tá Essa chave aqui é da onde? Daqui De onde é que é essa chave? Essa aqui é daqui? Não Eu acho que Esse apartamento aqui Tem... Opa! Que que foi isso? Que que foi isso? Apareceu um... Um ET flutuante aqui? Nossa senhora É só cagar no carpete, cara Verde minha Nossa senhora Meu amigo Eu não sei que milagre é esse Que tu tá fazendo Limpando carpete Cagado com mop É, mas tudo bem Eu realmente gostaria de entender Essa mágica aí Vamos lá Vamos terminar a limpeza Eu ouvi falar Ih, ali ó Tem rastro de sangue Indo pro banheiro Ali, ó Eu ouvi falar Que tem três finais Né? Esse jogo aqui Bom Obviamente algo Aconteceu aqui Vamos limpar então Esse molho de tomate No chão aqui Tá Bom Faltou o quarto principal Ih, ó A mão ali, ó Ali Eita Ah, aqui ó Faltou um aqui mesmo Ok Ir para casa Já fizemos todos Os cômodos Agora Né? Então vamos Para casa Hum Bom Eu não vou verificar Não vou verificar Vou para casa Um trabalho muito bem feito Um trabalho muito bem feito Eu quebrei Eu não entendi muito bem Eu quebrei alguma coisa Muito cara Lá Que eu deixei os cacos Para ele limpar Então ele iria deduzir Do pagamento Só que na verdade Não fui eu que quebrei Né? Foi algo Acho que foi um amiguinho dele Lá que quebrou Né? Então Beleza Vamos ver O que que mais Ok Vamos então Tentar o outro final Bem Eu estou aqui agora Para entrar no banheiro Também Né? Eu queria saber O que que acontece Agora Se eu não limpar Eu vou embora Eu vou embora Sem limpar Uma vez agora Vamos ver O que que acontece Vamos ver Ooooooo 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 Opa Isso não tinha acontecido Antes Tá Vamos ver Sair Não Bem 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 Feliz de saber Que eu poderia Contar com você Para conseguir Get the job done Oh wait You didn't You made me look like a fool Thanks a lot Oh and also You're fired O cara ficou Pistola ali com a gente Né? Disse que esperava Que a gente fosse limpar Coisa e tal E a gente não fez E nós Fomos demitidos É Imagina chegar naquele banheiro Lá cheio de sangue Lá cheio de coisa Capirotesca Lá Bom Extras São três finais Que eu vi aqui Nope Eu já fiz Job well done Very dead Então agora Vamos tentar fazer o Very dead Que eu não sei o que que é Bora lá Bom gente Então agora eu Fiz também o jogo De novo Né? Todas as tarefas E agora a gente vai ver O outro final Eu notei também Que tem uma porta Fechada e bloqueada Aqui por esse armário Aqui Que não dá acesso Também Tá Vamos lá Então Aqui a gente Encontra A posse de sangue Vamos limpar Então Tá Ali nós vamos ver O braço Saindo debaixo da cama Ok Tá Agora ele nos diz Para ir para casa Mas daí tem aquele barulho Né? Que acontece de coisas Quebrando Né? Então Aquilo lá a gente vai Investigar agora Para Para ver o que que é Que eu acho que deve ser O outro final Que falta, né? Ó Vamos ver do que que se trata Vamos ver o que que quebrou Investigar o barulho Oh É Acho que não vou investigar nada Veio com a pirotão ali Muito morto Um It might be a little too late To be saying this But maybe don't go into my house I uh I remember I kinda Summoned a demon And totally forgot about it Anyways I hope you're good And healthy And alive Ok bye Ah Cara muito sarcástico Né? Ele disse que não era Para ir na casa dele Que ele tinha esquecido De dizer que ele tinha Invocado um demônio Né? E que ele esperava Que eu estivesse bem Saudável e vivo Cara dos mais Filhos da puta Né? Mas tudo bem Beleza Então Vamos ver agora Se foram feitos Os três finais Aqui Tem se Foram feitos os três finais E Fast Mopping Que eu acho que é Tipo Para limpar mais rápido Né? Bom meus amigos Então tá É isso aí Então Vocês assistiram Late Night Mop Né? Que seria o faxineiro Do turno da noite Né? O faxineiro Do tarde da noite Espero que vocês Tenham gostado Da gameplay Se gostou Se inscreve no canal Deixa o likezão E compartilha Esse conteúdo Com os amigos Tá bom? Muito obrigado E até o próximo